A vida quer te ver feliz. O universo, Deus, a consciência e a espiritualidade só quer te ver feliz. Se tem alguma coisa dentro de você que você não está feliz, a vida vai destruir. Feliz no seu coração. Na sua alma. Lá dentro do seu espírito. Não pão e circo. Que é churrasquinho, cervejinha e vai dar uma namoradinha com a menininha, com o menininho que você catou ali. Isso é pão e circo. É prazer e comida. Só a humanidade está parada aí. A vida é muito mais que isso. E aí E aí E aí Tchau.